Música É um bicão em qualquer passeata Pega a panela e vai brilhando com a massa Seu pai bebeu ele na presa e no meu E o peito tão distante na porta bateu Se vai atrás, conhece toda a massa A Viviane é a sua namorada Que dia vai perdendo o momento De noite a razão se joga por sereno Não quero mais, nem posso ter Não quero mais, pensar com você Eu insisto, eu insisto Não quero mais, nem posso ter Não quero mais, brincar com você Eu insisto, eu insisto E o braço pega até o mesmo cidade Com tudo aquilo que me tira a vontade E vai ganhando com ação Cheio de pira e a de pira de fumarão Paga de pó é humildade zero A romantina deveria ser um erro Pesso de ouro nunca varre o chão Dinheiro não é problema, simples é solução Pesso de ouro nunca varre o chão Só não tem onde o seu turão sempre chora Acho que fiz de peixe grande Não se afoga Mas dá pra tempo assumir seu papel no mundo Não deixe de cima de lama E no de futuro Eu moro mais, nem posso ver Não quero mais, nem posso ter Não quero mais, brincar com você Eu insisto, eu insisto E o braço pega até o mesmo cidade Com tudo aquilo que me tira a vontade Estragrado, morrendo com ação Cheio de pira e a de pira de fumarão E o braço pega até o mesmo cidade Com tudo aquilo que me tira a vontade Estragrado, morrendo com ação Cheio de pira e a de pira de fumarão Oh, oh, yeah Música E o Tássio pega aquela velocidade Conde o daquilo que se tira com a vontade Estagrado, coelhando no marzão Cheio de piranha, de piranha, de tubarão E o nosso pé agarrar tão velocidade Conde o daquilo que se tira com a vontade Estagrado, coelhando no marzão Cheio de piranha, de piranha, de tubarão Cubarãozinho, cubarão Cubarão, cubarãozinho Cubarão Cubarão Cubarãozinho Cubarão Fica 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 Obrigado.